Hoje a corneta tá liberada no programa, rapaziada! Começou o programa de hoje! Do meu lado esquerdo tá de volta! O que aconteceu semana passada? Ah, teve uns problemas aí pessoais, mas tô de volta! Tá de volta, é importante! Lado direito, Felipe Bonardi! Ponta direita, tamo aí! Felizmente hoje, estamos como vocês viram, né? Tire completo! Tá, e o pessoal aqui tá muito nervoso com o Cuca, né? Tá com nervoso com o Cuca, Felipe? Pouco! Não só com ele, mas nervoso um pouquinho! O pessoal tá nervoso no geral, porque o Palmeiras jogou muito abaixo do esperado Botafogo ainda, né? Perder pro Botafogo não dá, não dá! O pessoal fala, ah, vocês cornetam muito, tem que apoiar! Ninguém tá falando aqui que não vai apoiar! A gente vai apoiar, mas não dá pra aceitar isso, o Botafogo! Na verdade, não é questão de cornetar! A gente analisa a rodada! A gente não tá falando da campanha do Palmeiras! A campanha do Palmeiras é uma campanha boa! Mas a rodada, meu! Os dois últimos jogos, tipo, o rendimento do Palmeiras foi ridículo! Caralho! Não conseguiu jogar! Não é questão de perder pro Botafogo, é perder do jeito que foi! Não jogando! Não conseguiu trocar três passos, não chutou! O melhor jogador do time foi o Eric, que só corre! Tipo, é um Lenin, tá ligado? Não faz porra nenhuma! Só corre, mas ele é esforçado! Então, tipo, pra você ver que o melhor jogador do time foi o Eric, pelo esforço dele, é que o Tintal não, né? E o Cleiton também, né? É um pouco sumido, né? Tão mágico que sumiu! Mas é... É, o Cleiton, ele não tá bem, né? Não dá pra entender o que acontece, agora parece que a parte física estabilizou, mas ele não tá jogando bem, não! De qualquer forma, eu não teria tirado ele, porque a gente não tem outro meio! No segundo tempo, o Palmeiras melhorou! É, foi um pouco desorganizado, mas melhorou, né? Se tivesse jogando igual começou o segundo tempo, talvez não teria perdido ou empatado, pelo menos! Começando pelo começo... Como começar pelo começo? No meio do tempo! Nojento! 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 Quase tomou um gol no comecinho, né? Já, pra ficar esperto e não ficou esperto! Ou seja, foi, acho que... Me lembrou muito aqueles Palmeiras de 2012, que tinha briga de elenco, que tava pra cair, me lembrou o Palmeiras de Marcelo Oliveira, me lembrou o Palmeiras do Campeonato Paulista desse ano, perdeu pra time pequeno... Cara, foi horrível, horrível! Um time que toma baile do Neilton, não pode, não pode... E aí não conseguiu criar nada que presta! Eles não conseguiram criar nada que presta! Primeiro tempo, cara, não tem o que falar de bom! Não tem! Não tem! Desmoronou, o time ficou visivelmente abalado, que também não dá pra entender! Tá, tudo bem, você tá perdendo, mas cacete, o time é líder do campeonato, tá jogando bem, cadê o futebol? Aí voltou pro segundo tempo, com aquela substituição que a gente já tá acostumado, tiro, meia, bota, atacante, ficava aquela porrada de atacante lá na frente, que não se acha... Eu também não teria tirado o Roger Guedes, apesar de ele ter caído de rendimento, ele ainda tenta alguma coisa, né? Fora de casa, ele sempre dá uma... Sempre fica abaixo com o ganho dos pegos... Mas eu não tiraria! Aí o Palmeiras, naquela base do Abafa ali, tentou pressionar... Poderia ter se dado melhor se aquele morto do Eric tivesse feito um gol que ele pegou a bola pingando na entrada da área... O goleiro do Botafogo também pegou bem o Cidão, fez umas defesas boas, mas... Foi muito mal! Aí vem o gol do Palmeiras, o Palmeiras diminui... E, cara, impressionante! Todos os times estão perdendo de 2 a 0, faz o 2 a 1, vai pra aquela pressão pra empatar! O Palmeiras é impressionante, como sempre consegue tomar o terceiro gol! O Palmeiras fez o gol e foi lá... Uma bobagem do Wagner, né? Bobagem! Sinceramente, eu não achei que foi pênalti, eu achei que não pegou, mas ele não podia ter feito mesmo! Cara, eu acho que ele mereceu ser pênalti exatamente porque ele foi burro, velho! Essa é a verdade! Como que o cara sai desse jeito, velho? Se você olhar o lance, o atacante do Botafogo, ele dá um drible que, tipo, se o Wagner só ameaça, a bola é açaí! É, ele não tinha âmbito no balão! Tipo, ele não tinha o que fazer, cara! Ele foi totalmente estabanado! O goleiro do Palmeiras, eu acho que ele tem qualidade, mas ele sentiu a pressão de substituir o braço! É simples! Todos os lances que tocavam pra ele, ele, tipo, afobado! Chuta a bola pra fora de qualquer jeito! Então, cara, vai ser complicado! Eu acho que, se ele não melhorar, eu acho que a gente vai sofrer bastante emoção aí nesse campeonato! Ele jogava bem no Havaí, né? Muito bom também! Eu acho que não é o caso do Palmeiras procurar outro goleiro! Eu já ouvi falar nome em time! Paulo Vítor! Paulo Vítor do Flamengo! Já ouvi até falar do Everton, que é um bom goleiro também! Já vi falar de leão! Mas, eu não acho que vale a pena! Você contrata um outro goleiro aí, o Prasvolta, e, sabe, eu gosto do Wagner! Eu sempre gostei dele! Eu acho que é um bom goleiro! Foi mal no primeiro gol também! Acho que ele deixou o canto muito aberto pro Neilton! Foi uma bola difícil, mas, se você ver o replay, ele abre totalmente o canto direito! Então, eu acho que é um bom goleiro, que ele ainda vai mostrar que realmente merece jogar no Palmeiras! Mas, tem que mostrar logo! Por enquanto, eu acho que não precisa ver outro goleiro! E a gente viu que a falta do menino Tietê faz falta! Eu acho que, assim, jogar fora de casa é complicado! Independente se é Botafogo, que é penúltimo colocado, se é o último colocado, eu acho que essa informação já ficou muito clara! Acho que o time do Palmeiras é previsível! Quando o Palmeiras ficou o quê? 9 rodadas de líder! Todos os times vão estudar o Palmeiras! É muito fácil jogar contra o Palmeiras! Por quê? Você sabe que tem dois caras na ponta que vão correr, tem um meio! Pô, muda isso! Tá jogando fora de casa, sei lá, coloca dois volantes, dois atacantes, muda! Muda e inova! Eu teria colocado no Gabriel! Para esse jogo, agora, que vai vir aí do Chapecoense, se não fechar esse meio, sei não! É perigoso! Eu tô com medo, porque pelo que tá jogando, sei lá! É, e falando em mudança, teve uma mudança para esse jogo, que foi o Dudu no banco, o Eric no lugar do Dudu, com o Leandro Pereira centralizado, eu também não entendi! É, todo mundo se questionando aí! Ele tá mal, Dudu? Tá! Mas ele mal é melhor que qualquer um da frente, é minha opinião! Não é o Dudu que tem maior assistência no Palmeiras? E outra, para tirar o Cleiton e colocar o Dudu no meio, é ridículo! É, volta para o mesmo Rio do ano passado! É ridículo! Ele não é meia, velho! O Dudu não é meia! Ele não tem essa capacidade de armar uma jogada! Ele é jogador de ponta de campo, para cruzar, chegar na linha de fundo e cruzar! É isso! Coloca ele no meio e você perde um jogador! Tem que ser na pontinha, né? Sei lá, cara! Eu acho que o Cuca também tá dando umas vaciladas aí! Sei lá! Esses dois últimos jogos eu acho que ele entrou mal demais! É, o Cuca falou que todo time tá passando, passa por uma fase ruim, o Palmeiras tá passando agora, mas que saia logo dessa fase! Tomara que saia! E fica de aprendizado aí, que o Botafogo era um time que eu não esperava perder! Né? Eu não esperava perder! E aí foi isso, né? Um jogo horrível! E vamos falar um pouquinho da notícia aí! Que saíram, que saíram, né? É isso aí! Vamos falar! Bom, começando pelo prazo, né? Eu acho que é a notícia que todo torcedor aí recebeu de forma ruim, né? É o cara que era, meu, o pilar desse time, eu acho! E vai ser, acho que teve exames hoje, na segunda-feira, foi constatada realmente a lesão e vai passar por cirurgia, se não me engano, amanhã! Quarta-feira, né? Quarta-feira, vai passar quarta-feira! Quarta-feira, eu acho que vai ficar um tempo aí fora! Seis meses! É, vamos esperar que... Seis meses! Sei lá! Muito tempo, mas vamos, sei lá, torcer pra que tenha uma boa recuperação, eu acho que é importante, é um cara bastante importante pra nós! E fica a força pra ele aí, porque ele é um jogador que vai fazer falta! É, acima de tudo que ele recupere bem, né? E consiga voltar a jogar em alto nível! Olha, eu ia torcer pra seleção, mas agora eu vou torcer contra! Fica aí a pergunta, né? Pra que que serve a seleção brasileira? Cara, o que é mais engraçado é assim, ó... Porra, velho! Ele tem muita dificuldade, nesses últimos anos, de montar um time competitivo. Esse ano era um time que, meu, enchi os olhos de todo mundo! Um time bom, com qualidade... Aí tem essa porra dessas Olimpíadas, velho! Tira os melhores jogadores do time! Cara, é impressionante a zica que esse Palmeiras tem, cara! Puta que pariu, velho! Assim, nada contra as Olimpíadas, eu gosto da seleção, mas vai tomar no cu, velho! É deixar os caras aí, né? Eu gosto dessa seleção, eu acho que tem uma possibilidade bacana, o recado é boa, mas eu não gosto de Olimpíadas. Eu acho Olimpíadas uma bosta, eu fico realmente bravo de ter perdido o prazo com a Olimpíadas. Se ainda é pra uma Copa do Mundo, porra, você tem aí folga pra ver o Brasil jogar, tipo de coisa... Eu ia torcer pro Brasil, né? Eu não tenho nem folga! É uma broxada também, sinceramente! Eu sei que é injusto a gente falar isso, porque, meu, o jogador trabalhou e merece o prazo, eu acho que é um cara que merecia demais! Eu vou torcer pelo prazo, porque o Gabriel tem muito tempo ainda aí... Ferrou a gente, cara! Infelizmente, o Palmeiras não tem jogadores pra suprir a ausência do prazo e do Jesus. A gente não tem, cara! Rogério Micali! Vamos pegar você, hein, mano! Fica ligeiro! Fica da puta! Vamos falar agora do Alexandro. Uso de entorpecente. Era mais fácil de ter colocado peruca, né? É, mais fácil, Alexandro! De peruca era 25! Ia colocar lá, ó... Cara, mas é impressionante! Gente, o Alexandro rodou acho que todos os times do Brasil, todos! O time que ia acontecer isso era o Palmeiras, velho! Eu tinha certeza, porra, dois anos de suspensão, velho! Eu acho que se eu sair na rua e alguém me roubar, não vai ter dois anos de prisão! Eu acho que é o cúmulo! Dois anos, velho! Acabou a carreira dele! Se ficar dois anos, acabou! Acho que o Jobson, ele usou todos os tipos de droga do mundo e não tomou essa punição! O Jobson! Tomando! Dava uns tecinhos! Se o Alexandro falasse de veloso, né? Podia pegar o médico pra fazer o implante e tava resolvido! Falando essas merda aí! E agora, dois anos, eu acho que vai reduzir um pouco, eu acho! Se não reduzir, acabou a carreira! É palhaçada, né? Tipo assim, tomar dois anos, aí você recorre, dois jogos e uma cesta básica! Qual que é a parada aí? Não entendo! E outra notícia também é que o Dracena também tá suspenso, né? O cartão amarelo e não vai pegar o Chapecoense! Acredito que é o único desfoco do Palmeiras, né? Fora o Minas... É, ele tomou o cartão, mas antes ele já tinha torcido o pé, não foi? Ele já tava meio baleado! Ele saiu no momento que tomou o gol! Lógico que eu não sei se influenciou, mas ele não tava em campo quando tomou o gol! É verdade! Eu não sei lá! Será que foi influenciou? Eu acho que não! Na verdade foi o Roger Guedes, né? Não, depois aquele corte que ele tomou lá também! Não tem discurso pra falar aqui! Não tem discurso pra falar aqui! Olha, eu vou falar também! Um jogador que eu imaginaria bem ajudar o Palmeiras é o Giro! Mas é muito também... É uma caída! Ele tava bem! Ele é regular o Giro! É um cara que nos pontos não faz uma coisa absurda, mas também... Ele não compromete igual o Lucas que fez num gol de cabeça! Meu Deus do céu, hein? Graças a Deus ele sai desse time! E o Robinho também nem tô escutando falar! Graças a Deus também, né? Porque do Palmeiras ninguém via ele também, né? Até uma opção, falando dessa troca interessante, é a entrada do Fabrício! O Palmeiras podia aproveitar melhor ele! Ele é um jogador que faz o meio, joga pela ponta, joga na esquerda também, na lateral! Não sei, acho que poderia ser mais utilizado aí! O Fabrício, né? É! Ele é bom jogador, o Fabrício! Eu gosto dele, né? Gosto dele também! Ele é meio champion, mas ele é bom jogador! É perigoso ele jogar e... É perigoso ele jogar e botar o jogo contra o torcedor do Palmeiras! Mas tem torcedor que merece, né? Tem torcedor! Cara, eu já vi em rede social, em comentários de site por aí, gente falando que o time não presta! Que já não vai mais ser campeão! Calma, porra! Né? Ele é meio o que, Fer? Chémino! Depois a gente põe no dicionário, sim, por causa de Chémino! Ele é Chémino! Existe mesmo? Deve existir! Mas ele é Chémino! Vamos lá! Palmeiras e Chapecoense, será que é um provável time? Será que dá pra esquematizar em um time? Vamos cada um falar o seu time, então! Vamos lá, vamos lá! Eu acho que deve entrar com o Wagner, Jean, o Thiago Martins e o Zé Roberto! Aí deve entrar com o Tietchê e o Vitor Hugo, desculpa! Aí entra o Tietchê, né? Deve voltar o time! Eu acho que ele vai colocar o Thiago Santos também e o Moisés! Aí, pelo amor de Deus, Dudu na ponta esquerda e o Roger Guedes na direita! Aí acho que eu colocaria o... será mais uma chance pro Eric? Ô Eric! Acho que mais uma chancezinha! Senão eu ia de grande banana, não sei! E aí você! Não pode falar também! Bom, eu mudaria! Eu mudaria o esquema! Eu acho que... Pelos últimos jogos não foi bem! Eu acho que eu mudaria o esquema! Eu jogaria no 4-4-2! Eu jogaria com o Wagner, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto! Aí eu colocaria o Gabriel no meio, junto com o Thiago Santos! Dois volantes pra fortalecer esse meio! Tietchê e Moisés mais solto pra armar! Dudu e Bairros! Eu dava uma chance pra ele! Interessante também! Eu mudaria pra ver se ia dar uma mudada, uma acordada aí! Porque... É aquele negócio! Se você não faz gol, também melhor não tomar! Então, o Fortaleza e o Gabriel é um bom jogador! Tá bem! Eu colocaria o mesmo time... Jailson, né? Hã? Jailson! O quê? Colocaria o Jailson! Não, Jailson ainda não! Deixa o Wagner ainda um pouquinho! Eu gostei do time que você montou! Obrigado! Gostei do time! E acho que deixaram o Leandro mesmo! Leandro Barana? Leandro Barana! No lugar do Barrios! Só esse você mudaria! Barrios eu não quero mais! Não quero! Ah, não sei! Sei lá! É que eu gosto de jogadores sul-americanos assim! Eu acho que... Eu não sei! Quando o Fortaleza contrata esses caras, eu fico tipo... Na esperança de um cara jogar muito! Tá ligado? Eu acho que ele tem um pouquinho pra queimar! Na verdade, você já dita! Apesar... Eu acho ele um morto! Sinceramente, eu não colocaria mais ele! Mas, pra falar a verdade, ele não teve uma sequência grande esse ano ainda! Sim, sim! Eu daria uma sequência pra ele pra depois... Tem uma sequência pra poder ver o que vai desenvolver! Porque ele nunca tem uma sequência boa de jogo! Bom, mas aí fica aí o desafio pra vocês! Quem que vocês não dariam pra tentar melhorar? E o jogo é quinta-feira, né, Felipe? Quinta-feira... É dia 4, né? Dia 4, de agosto? Às 9h30! 9h30! 21h30! Na Arena Kundá, né? Estádio Filha da Pima! Você vai? Tô lá, já! Eu vou no lobo do Apodi e vou chegar rapidinho! Apodi... Ele tá lá ainda, Apodi? Não! Ainda não! Apodi, ele foi pro... Esporte! 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 Cara, é... Esporte! Esporte! Esse jogo aí... Eu só tenho uma coisa a dizer! Precisa ganhar! Não pode pensar o que foi resultado! E porra, abre o olho, hein! Porque se entrar com vacilação, vai perder o Chapecoense! E cara... Eu não entendo... Porque o Palmeiras é o único time que não tem força de reação, né? Quando toma um gol, o time se desespera... É a mala emocional! É esquisita, velho! É esquisita, velho! Muito que pariu! Nada vai entender, mano! É foda! Foda! A gente fica sem palavras! Fica sem palavras! E o Felipe... O que você fez aí, Felipe? Adotou umas perguntinhas pra gente? Eu separei perguntas! Separou umas perguntas aí... Vamos começar lá? Vamos lá! Quem é o primeiro? A Leandro GmbR! Ele pergunta... Quem vocês preferem no ataque? É... Tem duas perguntas em uma! Opa! Quem vocês preferem no ataque? Barros ou Leandro Pereira? E o que acharam da atuação do Roger Guedes contra o Botafogo? Quem? E aí quem? Barros ou Leandro? Bom, eu... Eu gosto do Leandro, mas eu acho que eu daria uma sequência pro Barros. Eu acho que... É um bom jogador, é experiente, um cara... O Palmeiras precisa ter um cara mais rodado aí, talvez. Eu preferia ele. Sei lá, não sei vocês. Eu acho que eu prefiro o Leandro. Eu acho que eu prefiro o Leandro. É, eu também prefiro o Leandro. O Leandro fez bastante gol no Palmeiras aí na passagem anterior. Não fez bastante? Fez bastante. E o Roger Guedes, o que vocês acharam? O Roger Guedes foi fraco. Abaixo do Meia Boca. Abaixo do Meia Boca. Abaixo do Meia Boca. Cara, eu acho que ele foi junto com o Gabriel Jesus pra seleção, só que não avisaram ele que ele não foi convocado. É que eles se completam. Porra, velho. Não dá possível, mano. Tá mal. E também tava jogando bem. Foi começar a falar que ele ia pro Barcelona e não sei o que lá. Cara, sei lá. Eu acho que, assim, o Palmeiras, principalmente o torcedor do Palmeiras é meio carente de jogador, assim. Porque quando aparece um moleque que começa a jogar pra caralho, porra, joga dois jogos. Ah, caraca, esse aí vai ser o novo Edmundo, Paulo Nunes. Cara, eu entendo, porque eu também sou assim. Às vezes eu falo, porra, achou o cara do Chris Silva que começou a jogar muito. Do nada, talvez sobe pra cabeça e o moleque pare de jogar. Cara, eu levei de uma cena na Libertadores de 2009, no palácio de Itália. Entrou o Marquinhos, que veio do Vitória. Ele entrou num jogo que ele, cara, ele entrou no jogo, ele fez uma jogada pela direita, cruzou e saiu o gol. No momento que saiu o gol, ele falou, Marquinhos, o estádio inteiro. E hoje eu não sei onde tá o Marquinhos. Cara, eu acho que, sinceramente, ele é um bom jogador e ele vai ajudar muito o Palmeiras. Mas eu não sei, velho. Ele parou de jogar. Ele parou. Talvez, se mudar esse esquema e colocar dois atacantes no banquinho, um pare, talvez não faça mal. É verdade. Vamos pra próxima pergunta aí. Raquaca pergunta, quais os times brigarão com o Palmeiras até a final do campeonato? Pra mim, Atlético Mineiro e Santos. Eu acho que Atlético Mineiro, Santos... Eu acho que o Grêmio. Eu também. Eu também acho que Atlético Mineiro, Santos e Grêmio são os times que vão realmente brigar. Sinceramente, o Corinthians, eu acho que, velho, não tem time, velho. Não é clubismo do Palmeiras e não gostar do Corinthians, mas eu acho que eles não tem time de verdade, velho. Eles têm uma base, mas, mano, não é, tá ligado? Agora, Atlético Mineiro é perigoso, hein? É, eu acho que é uma bola fina, velho. E Atlético Mineiro, eu sei de onde tira tanto dinheiro pra contratar o Palmeiras. Cara, falta umas loucuras dessas, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, o Robinho dando sopa, velho, contrata assim com o aluno, velho. É, foi uma loucura dessas que eles levaram o Ronaldinho e dando o que deu. Não era Libertadores e cresceu. Mas vamos lá, tira a mão do bolso aí, filhão. Tá na hora. Eu pegaria o Ronaldinho Gaúcho de volta. Agora eu tô brincando, velho. Mas eu pegaria mesmo, mano. Será? Eu não pegaria, mano. Vamos lá. O Rick Garcia quer saber qual a posição mais carente do Palmeiras e diga um reforço sonhável pra essa posição. Acho que meio campo. É, pra mim, a posição ali, meio campo, camisa 10, armador. Pra dizer um nome, cara, sinceramente, eu acho que o Camilo que tá no Botafogo, que era da chave, é um bom nome pra reserva. Ou o Dátulo, que tá meio encostado no Atlético pra mim. Não, mas na verdade a pergunta foi um sonho, né? Ou não? É, um jogador, um reforço sonhável. Cara... Ah, dentro da janela... Agora a janela tá fechada? Eu acho que tá. Cara, não é possível que só os caras que tem o poder de contratar não veem que falta meio, cara. Não é possível isso, velho. Todo mundo, qualquer torcedor que você perguntar, é meio. Falta meio. Porque a gente tá vendo e a gente sabe que falta. Leandro Xavier não sei, velho. Ele não tá desenvolvendo. Tá desenvolvendo mesmo. E agora vem lá que estão buscando na Série B e os caralho. Porra, velho. Não é possível. Aí todos os times se reforçaram. Não é possível que eles baixaram um cara. Um meia pra trazer, velho. Verdade. Não vai enfiar no cu. Por quê? Já tem muito atacante. Um vai. Já tá... Vai ficar com o papai fechado. Por quê? Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não sei. Então eu vou lá. Gabriel Haddad pergunta qual jogador mais regular do time. Pra mim... Tietê ou Moisés, um dos dois. É, eu acho que o... Eu acho que o Tietê. Eu acho que o Moisés, cara. Eu acho que ele é um cara muito regular e sem ele conversa... Olha ali, tá perdendo... Pelo menos aqui antes... Mas é um que jogou mais ou menos também. Só ele, né. Sozinho. Vou bem. Eu acho que... Vamos melhores também. os meus filhos e os meus filhos e os meus filhos e os meus filhos e o único canto de um livro e o único assunto o que vocês acham sobre o gabriel jesus falar que ia ser ídolo do palmeiras e ter assinado com manchester você quer saber eu não acho nada isso estava mais do que certo que ia acontecer cara sinceramente na boa qualquer um iria velho essa grana que vai ganhar a pará a massa não ficaria mais um ano uma vez que talvez ele fique até libertador se eu fosse eu vou fazer uma coisa que ele fez porém eu falaria eu quero ficar tão feliz em si de classe capital de verdade eu quero ficar eu acho que é isso que eu faria mas eu iria também velho moleque sei lá saiu da favela começou a jogar ganhar tudo o mundo iria aí você pensa não vou aceitar agora daqui a dois anos eu vou estar melhor e se não tiver melhor e se quebrar o joelho aí se fuder e não conseguir jogar se tiver pior e não ter mais uma proposta desse tamanho como torcedor eu queria ficar pensando com a razão fez a coisa certa para ele sim é vamos ter que desenvolver e achar outro gabriel jesus que vai ser difícil né então vamos para os abraços né felipe vamos mandar um abraço para o pessoal que tem acompanhado sempre o canal e sempre deixa o nome lá né o pessoal aí que está carregando a gente nos braços alex alves wesley santos gil play altair daniel william vinícius surian gustavo fabris paulo henrique pio vezende cascavel no paraná é o pessoal aí do meu palmeiras 1914 gabriel pires o júnior mancha verde gustavo rodrigues daniel corda e eu escrevi duas vezes porque ele deixou dois comentários e eu coloquei duas vezes não tem problema então você aí que não se inscreveu ainda no canal não se esquece de se inscrever né e também compartilha aí você curtiu a página no facebook também é facebook.com barra tv homem verde dá aquela força para a gente vamos ficando por aqui espero que o palmeiras não fique por aqui não fique por aqui fique por lá de primeiro e vamos esquecer um palpite 2x1 palmeiras é um jogo difícil mas pode estar vencido 2x1 palmeiras 1x0 1x0 palmeiras gol de leandro pereira Leandro Pereira vai fazer contra o seu ex time se dá vai ele doer sem placar eu acho que vai ser 2x0 palmeiras o palmeiras não vai tomar gol não vai tomar não vai tomar vai estar bem fechadinho o palmeiras vai jogar fechadinho e dois contra ataques 2x0 palmeiras fechou abre o olho tio a 1x5 que está fora um grande abraço para vocês não se esquece de se inscrever deixa qualquer pergunta ai vai apertar a nossa mão é verdade qualquer deixa a pergunta ai embaixo deixa a pergunta ai embaixo se tiver alguma pergunta para fazer do meu lado direito Renan Pepe obrigado outro cara direito Felipe Donati do meu lado esquerdo Renan Pepe um grande abraço diretor vai fazer nada apaga a luz diretor tchau vai demorar ae oh g mm ih ah ah ou